Então pega essa BMW Passo na sua porta e cê me olha fácil Lembro das antigas que não tinha carro Tudo sempre se remete ao seu passado Já cansei de perder tempo nessa vida Diferenciado no primeiro dia Lembro das antigas que era várias Fita, sempre na melhora da minha família Meu motivo é essas fitas, pensando todo dia Puta correria, é mó burocracia Nem é que eu reclamo, mas a vida te ensina Esse é um ensino que cê vai ouvir nas rimas Então olha essas minas jogando por interesse Resumo é meu quarto que eu não moro com o papai Fechamento é esse, num jogo sem macia Posso até me apegar, mas não vou pra onde cê vai Porque eu cresci na favela Gastei muita canela E quem vai me tirar, ninguém vai me tirar Porque hoje nós tá naquelas Tranquilidade a veras Esse é o meu lugar, ninguém vai me tirar Então pega essa BMW Passou na sua porta e cê me olha Faço, lembro das antigas que não tinha Carro, tudo sempre se remete ao seu passado Já cansei de perder tempo nessa Vida, diferenciado no primeiro dia Lembro das antigas que era várias Fita, sempre na melhora da minha família Meu motivo é essas fitas, pensando todo dia Puta correria, é mó burocracia Nem é que eu reclamo, mas a vida te ensina Esse é um ensino que cê vai ouvir nas rimas Então olha essas minas jogando por interesse Resumo é meu quarto que eu não moro com o papai Fechamento é esse, num jogo sem macia Posso até me apegar, mas não vou pra onde cê vai Porque, eu cresci na favela Gastei muita canela E quem vai me tirar, ninguém vai me tirar Porque, hoje nós tá naquelas Tranquilidade a veras Esse é o meu lugar, ninguém vai me tirar Então pega essa BM Passo nossa porta e cê melhora Lembro das antigas que não tinha cá Tudo sempre se remete ao seu passado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh A CIDADE NO BRASIL